Uma comitiva visitou na tarde desta terça-feira a Casa da Cidade na Avenida Marcolino Martins Cabral. Desde o início do mandato, o prefeito fala em restauração para o local. Durante a vistoria, o arquiteto responsável pelo processo de restauração comentou que a situação da casa é boa. Para a abertura da Casa do Papai Noel em dezembro, bastam apenas pequenas reparações. Uma grande surpresa nossa, pelo tempo que ela estava fechada, ela está em bom estado, apesar do tempo. E para a imediata liberação é só reparos na cobertura, reparos no assoalho. E a longo prazo a gente está fazendo um projeto maior de restauração, daí sim com uma pesquisa histórica, com um novo uso para casa. Mas no primeiro momento é a liberação para uso no Natal. De acordo com o prefeito, após a restauração completa, o local deve ser aproveitado para outras atividades. Não só o Natal, mas nós estamos estudando junto com o secretário de Cultura, para que possamos fazer desta casa movimentar. Nós temos ideia também de uma vez por semana a gente atender o público aqui, o prefeito, fazer o atendimento ao público aqui no centro.